Agora uma pergunta aqui, mudando um pouquinho de setor, para o setor de commodities, né, eu estou até acompanhando aqui o petróleo que está voltando aqui, o Brent, por exemplo, que voltou para casa dos 80 dólares aqui, o barril, segue em alta, hoje foi um dia que o petróleo conseguiu seguir em alta, apesar da gente ter visto aqui o setor descolando um pouquinho dessa cotação da commodity, mas papéis como a Petrobras, por exemplo, né, eu vi que algumas casas estão até reforçando aí nas carteiras recomendadas aí para o mês, inclusive para a carteira de dividendos, né, a posicionamento na Petrobras, mas com essa volatilidade aí do petróleo, porque mesmo, né, por exemplo, a gente viu que estava a expectativa muito grande, não queria ter nessa reunião da OPEP, existe aí novamente uma retomada por demanda, mas é uma, nesse momento as commodities estão bem voláteis, né, e como que fica então esse posicionamento? Apostar em empresas como, por exemplo, Petrobras, que aí tem por outro lado um dividendo que atrai mais o investidor, isso poderia ser então o olhar, mudar um pouquinho a chave para esse olhar? É, a gente gosta aqui bastante de Petrobras, né, quando a gente, acho que empresas de commodities, você, quando você olha, a gente entende que você tem que entender muito a parte de oferta para você saber que ponto do ciclo que você está, e a gente acha que o petróleo está com uma oferta muito apertada, né, então, enfim, você tem diversas razões para isso, as empresas estão diminuindo investimento por causa, enfim, dessa onda de energia verde, né, então os governos e os próprios acionistas, né, não querem mais que as empresas invistam muito em energia suja, né, em energia fóssil, então, enfim, você diminui o investimento, isso acaba tirando oferta de petróleo, os próprios acontecimentos, né, da crise do Covid no ano passado, eles meio que dizimaram, por exemplo, a parte de shale gas nos Estados Unidos, né, então várias empresas quebraram, ficaram sem financiamento, que foram empresas que, enfim, sempre precisaram de financiamento abundante, porque elas nunca geraram caixa, né, então você tem diversas razões. Legenda Adriana Zanotto